mais uma introdução estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Exa 2 eu não lembro se é 2 ou 1, mas eu acho que é 1 mas enfim, na real eu não posso trocar de personagem é tipo esse negócio falou de pare, é porque eu estou com o pessoalzinho me acompanhando é como se fossem um suporte automático vamos quebrar tudo o que é isso? eu não sei nem que eu tentei falar sinceramente pô, mas na real, vou ser bem sincero eu vou terminar de quebrar essas paradas eu vou trocar de espada que eu achei a outra espada muito, muito, muito infinitamente melhor e agora eu tenho uma espada que ela é mais rápida e ainda tem uma magia com ela Spark Bomb só que esse misto tem cara de de ser negócio de raiva de ser negócio de raiva em ou caceta ah, eu deixo a bomba e ela explode? ou é tipo uma armadilha que isso meu povo tá vendo toda a cara, eu levando dano? não acho que não ah, morreu a daga longa ah, o golpe dele aqui com com essas paranovas é cutucadão mas não gostei da magia não não entendi a magia na real não entendi a magia na real pô caramba, bicho aqui do nada não entendi a magia olha um dementadorzão o que que o bicho tava fazendo dentro da caixa né ah, às vezes é tipo um chaves da vida isso, isso, isso ah, os bichos todo mundo se eles matam o bicho antes de mim como é que eu vou ficar batendo em coisa? eu sou o protagonista eu tenho que bater ah, aparece um mural mas não consigo entender nada vamos lá, vamos seguindo, vamos correndo se tiver mais gente morando em situação de barril a gente mata também a gente mata também tá, provavelmente aqui na frente deve ser tipo boss mas ele é um boss que a gente deixa tipo muito preparado né é um boss muito bonzinho chega chega oi querido tá bem ah, nem é boa na real caraca, é muito bicho ah, as vezes eu nem sei onde nem no que eu to batendo mas... o antivai se achando, o que que tem ali? ah, mais um olho, capeta tá, ali é pra sair do mapa mas também tem essas caixinhas vou destruir pra conseguir esses itens vamos embora vamos embora pô, a espada? não tem dúvida sobre isso a espada sagrada a espada sagrada shiny force ela é tão conhecida que tem um jogo com o nome dela tipo sword of man hum, é tipo uma escalibura então hum, é tipo uma escalibura então hum, é tipo uma escalibura então iiii, cavalinho também não consegue oh, cavalo-san não toma não toma não toque não toque, por favor não toque assim que a espada for removida o fato do mundo vai dar doideira ai ele vai lá e tá bom vou remover então mas como é que você sabe que vai conseguir? só porque você é protagonista? deve ser por isso né pô, o cara tem mecha vermelha no cabelo num período medieval e assim eu acho que não existia aquela sei lá, parece que não existe né aquela frutinha vermelha que tem muito por ai que os índios usam pra se pintar ai, ele conseguiu pegar a espada só que tá dando doideira né é cara, tu fez merda é cara, tu fez merda que isso mano, tu foi abacalhado tudo bom na na sua primeira, no seu primeiro rolezinho o que aconteceu? o que aconteceu? o que é isso? o negócio virou tecnológico do nada bom, as vezes é essas paradas que o pessoal faz de magia tecnológica Tecno-magic ai, começamos o capítulo 2 o mundo está preparando para entrar em uma era de guerra graças a a asqueridade que está crescendo entre as duas nações que dominaram o mundo ao norte tinha o Império Nosvaldo com o seu exército poderoso e ao sul tinha a Freiland com a magia de Magnus protegendo o seu domínio a sua rivalidade a sua rivalidade era o é o resultado do aparecimento de dois fortes comandantes venha mais mestre e eu tá, vamo lá né o cara me chamou de mestre se agora eu sou mestre, eu sou mestre né mestre é mestre né pai ainda tá, mas o que você está vendo? eu sou mestre eu sou mestre o que que é isso? o que que tá havendo? eu sou mestre o que que tá havendo? eu sou mestre é um lugar bonito esse é dragão? cachorro? cachorro oh que fofinho não que é isso? ele fala é isso daquele filme né? que tem o cachorro falante não, que isso? é que eu fico apertando no X pra pular as coisas tá eu sabia que era pra falar com ele é, eu tô recarregado tem o serponte aqui que caceta é isso que tá acontecendo? não tenho energia pra mexer nisso não tenho energia pra mexer nisso? mano, que que eu tenho energia? pô parece isso ai foi destruir? não ah tá, isso é uma caixa de índice ah, eu posso guardar os índices já que eu sou sou rei né? eu posso fazer carinho essa saída número 2 o que que é isso? tem robô o que é isso? eu não tô entendendo nada ah, vamo que vamo tem que quebrar isso? ah, era isso mesmo? ah tem que quebrar isso? ah, era isso mesmo? que que deve gerar energia ah, deve ser deve ser isso não o negócio que tava sem energia porque os negócios de energia estavam petrificados há muito tempo tá mas eu devo ter que voltar agora eu já devo ter energia o suficiente eu sou muito bom em fingir que eu tô entendendo o que tá acontecendo tá, qual é a cachorra? é esse então aquilo é um sistema de arte você pode usar Mifril pra criar qualquer arte de poder Sistema de teleporte, posso ter se exportado por um lugar Vamos ver qual é esse Art System E Reinforcer, o que Reinforcer faz? Isso aqui Cara, eu estou com 7.223 do negócio Cada um não sei como custa 100, 200 Então, mano, eu vou É, eu vou botar isso aqui tudo mesmo Tem mais coisa para baixo? Ih, não, não tem não Ah, mas agora eu tenho um Power Boost Level 2 Eu vou colocar também Tal, eu tenho que ir Ah, isso aqui são Itens e chaves Eu tenho que descer a escada Ou ir para o teleporte Ou entrar nessa porta Eu acho que é ir para o teleporte Eu sou burro, eu não apertei bola na porta Caraca, eu me esforço para ser burro às vezes Tá, então eu não vou precisar Espera, é para fazer a arma ou para fazer Power Art? Ah, não, você vai achando um negócio desse novo E você vai Deve ir aumentando, né A quantidade de coisas que você tem na sua Na sua negócio Ah, eu tenho que, é Você está falando sobre Ancient Arena E, bem Eu já vi sobre Caraca É, eu estou muito forte E eu sei que tem algum momento Tem alguém falando que eu tinha que ir para Para essa Arena aí Como sempre Minha Build favorita É a Canhão de Papel Posso até levar dano Mas Aquela filosofia, né Você não precisa se preocupar Com defesa e vida Se você mata seus inimigos De uma porrada só Opa, achei uma Duas chaves Então tem que trocar o item Tá Aquilo ali eu não tenho que levar no Negocinho lá para desvendar Pô, eu gostei dessa arma Porém Queria uma igual Mas que A habilidade fosse diferente Sinceramente Porque ainda não entendi Essa habilidade não Ah Tá Ela é história Mas porra Deu quase nada de dano Tinha até matado Será que matei o bicho com a bomba? Opa, mais um negócio Flame Magic Level 3 É, essa parte da ponte tá quebrada Pra cá realmente não tem nenhum caminho Tipo, essa parte de porrada em si do jogo eu tô achando bem legal Mas as partes de história e falar onde é que você tem que ir, não sei o que lá e tal Eu achei, tipo, tá que eu não tô prestando atenção na história Mas porque ela já não é algo muito cativante assim É, eu acho que essa pedra aqui não dá pra distribuir não Tem um outro caminho pra cá Opa, baúzinho Não posso deixar o dinheiro de lado não Nem sei pra que que eu vou ter dinheiro ainda Mas se tem uma coisa que a vida me ensinou é que dinheiro é bom Em toda e qualquer situação Em qualquer jogo e tudo É, tem mais um caminho ali no meio pra explorar Ah, eu tô Ué, eu não tinha subido aqui não? Não Caceta Eu acabo usando mais a espada da magia só pra gastar a mana que eu tenho De alguma maneira Ah, pô, parece que eu levo o dono também Na verdade não Eu consegui uma espada maneira E um anel de Mithril Ah, tá É, aqui que é a ponte É, o combate realmente é bem da hora desse jogo Assim, claro que ele podia ser um pouco mais suave, né Em alguns quesitos Porém PS2, né, cara Não é tão Uma palavra tão recente Se o jogo der, deu pelo menos aí uns 10, 15 anos Normalmente 15 Ou mais, na real Pera, eu peguei tudo aqui? Peguei Vamos ver o que tem pra cima Que eu não tinha ido Pra aqui, mas Ah, que bom, acho Muitos monstros O que que tá vendo? Fortaleza tá sob ataque? O que que tá acontecendo? Que alarme é esse? Então, eu vou ver direito o que tá acontecendo com esse ataque O que tá acontecendo? Então, eu vou descobrir o que tá acontecendo com esse ataque Que tá rolando aí É, no próximo episódio Então, até o próximo episódio É nóis Então, eu vou ver o que tá acontecendo com esse ataque É, no próximo episódio